Espera a galerinha chegar aí Fala galera, e aí como é que vocês estão, tudo bem? Bom meus amigos, primeiramente, né? Espera chegar mais gente aí pra trocar uma ideia com vocês Galera, tô muito feliz, de verdade Só evoluindo, recebi um feedback muito importante dos árbitros Eu melhorei hoje, não deu pra mim Mas isso não diminui o meu trabalho, isso não diminui o meu empenho Isso não diminui quem eu me tornei Que de fato é muito, muito prazeroso pra mim, tá vivendo o que eu vivo Eu quero me concentrar agora em poder agradecer todo mundo que tá aqui comigo Vocês que estão aqui comigo, agradecer a galera do Brasil Que me manda energia positiva Depois eu vou estar soltando feedback, galera, no canal Daniel Miller Mas foi muito positivo, de verdade Entendo uma coisa, só não veio a vaga Mas eu evoluí de físico, eu melhorei em questão da forma que os árbitros me veem Isso é importante, porque não adianta Já pensou, eu não evoluindo Tá com a vaga, tá Mas a gente chega no Olimpia e se for o último no Olimpia Mesmo não sabendo que ali só tem campeão Mas a gente quer crescer O Abdullah ficou triste, não tá satisfeito Mas, quer dizer, o Abdullah ficou feliz Não está satisfeito Mas, vamos trabalhar pro próximo agora O que acontece, né É, que no Brasil eu fico muito triste Pelas pessoas, por mim não Olha só, eu tô vivendo a minha vida em outro país Eu tô vivendo o meu sonho Ganhando respeito Hoje mesmo eu tava com o Sansão Dauda, cara O Sansão Dauda falando bem de mim Falando do que ele acha ao meu respeito Do que acha a respeito do trabalho que eu tô fazendo Que ele adora as minhas coreografias e poses A gente gravou junto De fato, olha como a minha vida tá prosperando E por que eu digo que eu fico triste com Do outro lado da galera Porque, mano Como é que você tira o seu tempo Pra tentar denegrir alguém que tá vivendo o sonho Você é muito pequeno Você é muito fraco E só sendo um cara Que não tem nada na vida Nem perspectiva de melhora Porque, digamos, que você tenha dinheiro Você só tem dinheiro Você não sabe o que é ser ser humano Você não consegue deixar As pessoas serem felizes Com a conquista que elas têm Que de repente Não é aquilo que você busca Ser primeiro colocado Mas é ser feliz Eu tô feliz Olha outra mulher Feliz Realizada Meu amigo Marlon Aqui de Londres Meu boss Hugo Feliz A New Mill Feliz É isso Meus amigos A Mariana Meu irmão Mateus Meu irmão Maírus Minha sogra Meus cunhados Minha mãe Meus irmãos Felizes Isso pra mim tem valor Sabe? Então, assim Cara Se você não consegue enxergar Valor em mim Não venha me depreciar A não ser que você faça algo melhor do que eu Você esteja vivendo na Europa Você esteja conseguindo viver seus sonhos Realizar, conhecer gente nova Fazer sucesso por onde passa Porque sucesso não é só ser campeão Sucesso é a trajetória Ser campeão é a cereja do bolo Que hoje, infelizmente, não veio Mas no próximo show Acredite Vamos trabalhar pra isso E outra Já já eu estou no Kuwait Com o meu coach, o Abdullah Trabalhando Pra melhorar o meu físico Pra poder trazer uma espessura maior Nas costas No peito Sabe? Então, pô Que fracasso há em mim? Nenhum Só que pro Brasil Se você não ganhar Pra pessoas pequenas No caso Pessoas pequenas e frustradas Porque se você não ganhar Você não serve Entenda, querido Eu sei que você de repente Tá magoado E você quer externar Sua raiva em mim Só que você tá externando Sua raiva Numa pessoa errada Porque eu tô aqui fora Eu respeito todo mundo Eu mando energia positiva Pra todo mundo Eu entrego o meu melhor E de fato Não espero que você me dê o seu melhor Mas me dê o seu respeito Porque o respeito Ele cabe em qualquer lugar E caso você não conseguir Falar nada de bom Fique calado Porque muitas das vezes Você é externo Porque o seu coração Tá cheio E o veneno Não vai fazer mal pra mim Vai fazer mal pra quem carrega A cobra Ela quando carrega o veneno E ela pica A sua vítima A vítima até morre Mas de repente A vítima morre fisicamente E parte pra algo melhor E ela continua sendo cobra Carregando o veneno Pro resto da vida Quem você quer ser? Aquele que se liberta Ou aquele que é Prisioneiro do veneno Lembre-se disso Fora disso Tô muito feliz De verdade Conquista Sobre conquista Gravei com o Santos Rondalda A Santos Rondalda Ficou louco, hein, mano? Foi Ficou louco E eu sou fã dele Lucas, I love you, brother You amazing, bro You have good condition today You have good routine A esposa dele Vem falar comigo Nossa E o cara ficou Mano O cara levantou Pra me aplaudir E a galera vibrou O final do show O cara falou bem assim E aí? Como foi, Malu? O cara falou? Não lembro o que ele falou Tem que ver no vídeo Ele foi muito bom E aplaudiu também Todo mundo em inglês Muito pra galera E aí? Gostaram? Pros árbitros, na verdade E aí? Vocês também gostaram? Vocês também gostaram Vocês... Como é? You enjoy it Tipo Gostou do show? Galera, aí eu tô feliz, velho Tô feliz Obrigado, Mitch Obrigado NewMille Obrigado Oxidinho Obrigado Genotec Obrigado Cada um de vocês Que estão comigo Obrigado Ironberg O2CT Muito obrigado De verdade, gente Ó Saí do top 4 do Portugal Top 2 E vamos subir Next show Quem aí chuta Qual é o próximo show? Só sei que é daqui a 5 semanas E o bicho vai pegar A Abdullah falou Que eu vou E vou no melhor E eu tô tranquilo Porque uma coisa Que é muito importante Na minha vida Eu aprendi Virar a chave Antes Eu não trazia uma boa condição Porque eu me preocupava Em agradar os outros Hoje não Hoje eu vivo o processo Hoje eu tenho que fazer O que tem que ser feito Tem que passar fome Passar fome Tem que comer Tem que comer E assim vai ser feito Só que eu vou realizar Meus sonhos Não vou ficar aqui Tentando Ser um cara Frustrado Porque as pessoas Que estão com o coração ruim Não vê beleza Na caminhada Só vê beleza no troféu Entendam? Tem um monte de gente Que vocês bajulam Que tem troféu Mas não é um bom ser humano Então seja um bom ser humano Porque o troféu É só a cereja do bolo Hoje você é campeão Amanhã O campeão de hoje Pode nem ser lembrado Mas você sendo um ser humano bom E abrindo portas Para as pessoas passarem Você vai deixar um legado Nas pessoas O maior legado Não é o que você deixa Para as pessoas É o que você deixa nela Obrigado gente Tamo junto Agora eu tenho direito A minha refeição Vou fazer minha refeição Hoje eu tenho Vou pagar com o cheque E o peito